MÚSICA 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 que está aqui atrás da câmera, nosso amigo aqui, o Sérgio, todos estamos aqui nessa maravilha que é o Rio de Janeiro, e vamos subir esse aqui ó, tá vendo aqui ó, esse grandão aqui ó, porque ele é maior, mas esse aqui também é grande, vai subir pela trilha que tem ali, então é uma grande aventura e vamos filmar e mostrar pra vocês. Vamos! E aí, é isso, ó, que tal, abençoado por Deus e bonito por natureza. Em fevereiro, tem carnaval, eu tenho fosco e criolão, sou flamengo, tem manhã, chama na Tereza, Eu 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 sou flamengo, tem manhã, chama na Tereza, Depois de trabalhar toda semana Meu sábado eu não vou desperdiçar Já fiz o meu programa pra essa noite E já sei por onde começar Um bom lugar pra se encontrar Copacabana Pra passear à beira-mar Copacabana Depois um bar e meia-luz Copacabana Eu esperei por essa noite Uma semana Um bom jantar Depois dançar Copacabana Pra se amar Um só lugar Copacabana A noite passa tão depressa Mas vou voltar sim pra ser mais É, Lucas Bem-vindo ao Brasil Eu vou encontrar Um novo amor Copacabana Rio que mora no mar Sorriu pro meu rio que tem no seu mar Lindas flores que nascem morenas Em jardins de sal Rio, serra de veludo Sorriu pro meu rio que sorri de tudo Que é dourado quase todo dia Que é alegre com a luz Rio é mar Eterno se fazer amar O meu rio é lua Amiga branca e nua É sol É sol É sol São luz e descobrindo E tanto azul Por isso é que o meu rio da mulher beleza Acaba num instante com qualquer tristeza Meu rio que não bala porque o mundo se cansa Meu rio que balança Sorriu Sorriu Rio de Janeiro Gosto de você Gosto de quem gosta Deste céu Desse mar Dessa gente feliz Música Ela é carioca, ela é carioca Basta o jeitinho dela andar Nem ninguém tem carinho assim para dar Eu vejo na cor dos seus olhos as noites do rio ao ar Vejo a mesma luz, vejo o mesmo céu, vejo o mesmo mar Ela é meu amor, só me vem a mim A mim que vive para encontrar Na luz do seu olhar A paz que sonhei Só sei que sou louco por ela e pra mim ela é linda Ela é carioca, ela é carioca Tchau 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 Tchau